Galera, vamos começar então pelo segundo confronto. Vamos começar então, porque já esperamos demais. Temos aqui dois lutadores aqui de uma tag assim de alto nível. Tendo o AdrianoJVC de nível 50 e o IWolfBuriel de nível 92. Vamos começar logo com o ranking alto. E surpresas porque a gente não viu muito deles jogando durante a semana. Então vamos lá. Adriano com o jogo, Victor indo com o Thunder. Thunder que foi um dos personagens que foi massacrando a galera durante a semana. Com certeza. O Adriano já começou a investir da forte com o jogo de magia. A gente já está colocando uma pressão aí. O Thunder está só investida aí. O Thunder está tentando tancar. Encaixou um bom combo. O Adriano vai machucar. Bela execução insana para tirar a metade da vida. A vestida do Thunder passou no vácuo. O Vácuo aparentemente está com a favor dele. Belo combo breaker no céu. Está dando as boas respostas do jeito que foi acima do Thunder, mas não está deixando aproximar. Porque o Thunder quando aproxima é um perigo. Encaixou o peão na casa. Agora é um combo mais agressivo. E agora é um combo. Sim, deixar o Thunder encaixar o combo vai machucar. O Adriano respondeu bem. Vai levar o primeiro round. Fechou. Boa. 37% de dano para fechar o round. Ainda está com um pouco de vantagem na primeira barra. Agora um pouco na pressão. O Adriano encaixou. A bela resposta. Para tirar a primeira barrinha do jogo. Está tendo sérias dificuldades. Respondendo bem. A vestida aérea. Boa, defendeu bem o Shorty, mas não pegou o Cause Red. Está com um bom controle aí. O Adriano está fazendo uma boa junção do Futsu com o Zune. Olha, outro combo breaker do Thunder conseguiu tirar a barra verde. Lembrando que nem sempre um oponente que está com pouca barrinha de vida no killer já é dado como morto, mas agora fechou. Deu ultra. Não quis fazer malabarismo. Ultra! Levou a primeira luta. Temos aqui como vencedor o Adriano, né? Que é a Copa do Jave. E é isso aí. Vamos lá para a segunda luta. 1x0 Adriano na segunda luta. 1x0 Adriano na segunda luta. 1x0 Adriano. Já podem enfileirar a segunda luta. 1x0 Adriano na segunda luta. um preparo? E o preparo? Um preparo? 1x0 Adriano na segunda luta. 3x0 Adriano na segunda luta. 1x0 2020 vai para a segunda luta. 2x0 Adriano na segunda luta. opção, não precisa esperar não. Quem é a próxima? É vocês de novo. O Vitor e o Adriano. Ganha três pra passar. São três partidas? Tem que ganhar três. Não, são três. Não, não, não. Quem ganha duas, eu acho. Ganha três. Tem que ser com o mesmo personagem, né, Renan? Isso, quem perdeu pode trocar o personagem. É, aquele que ganhou, permanece com o mesmo. Exato. Ó, o Vitor partindo pra Riptor. Vitor partindo pra Riptor. Será que vai ter uma tentativa de rush e dar o frenético agora? É, Riptor é que tem a favor dele a velocidade, né, cara? Então, uma vez que você é pego num combo é difícil de você sair. Riptor quando tende a ser bem agressivo além de poder passar por baixo das magias do Jeyko. Então agora o trabalho de zona com as magias vai ser mais elaborado. Encaixou o combo forte, vai machucar sem chance de dar combo. Jeyko não tá dando espaço pro Riptor, né? Porque se o Riptor tiver espaço, já viu. Fato, Riptor eu não vejo como uma... O Jeyko como um confronto favorável pra ele que se ele não encaixar a pressão o Riptor apanha perto do Jeyko. Que nem a gente tá vendo agora. Por enquanto tá sendo perfect. Tirou o perfect, vai meter a pressão. Esse é o jogo que o Riptor tem que fazer pra cima. Com certeza, agora o Riptor começa a mostrar um pouco das suas habilidades aí em busca de tentar virar o jogo. Ó, Riptor entrou no perigo, vai ser extinto. Porém, vamos ver o malabarismo. Porém, o jogo agora, mais uma vez, é do Adriano com o Jago. Adriano que depende agora só de vitória pra passar. Olha isso! Arregaço! Belo malabarismo. Adriano que está a uma vitória de passar de fase. Adriano mostra mais uma vez os seus poderes de luta! Mostrando por que já liderou o rank de o Killer. Mas é pra menos, né? Lá, pessoal. A próxima partida. Só pra atualizar os resultados, né? O estágio já tá aqui. Tá indo tempo real já. Vocês podem ir pra luta, gente. Se Adriano ganhar agora, ele passa. Vitor vencer. Ainda temos o jogo. Quero iniciar já, gente. Já pode iniciar novamente. Lá, vamos lá. Tomar um pouquinho de água aí, só pra relaxar. Vamos aí pra decisão final. Se Adriano levar agora, passa de fase 3-0. O Vitor voltou com o Thunder. Realmente com o Raptor, ele não teve um bom jogo. Com o Thunder, ele ainda conseguiu ter uma sobrevida. Mas já começou na pressão, Diego. Já meteu no canto, já tirou boa parte da vida ali, 34%. O Thunder encaixou o peão, também machuca, dando uma bela resposta. Talvez o Thunder aí tá tentando, né? Ficar um pouquinho mais de pressão aí, já que com o Vitor não foi tanto sucesso. Então é que o Vitor acabou sendo uma escolha ruim. Tá ficando um pouquinho mais defensivo, né? Inque. Quem tá ainda até um pouco mais defensivo tá saindo o Adriano com o Diego. Ele que tá com o jogo na mão, por enquanto. É. Tá tranquilo. O Adriano tá muito... Vai pro dominio aí, sobre o Diego. Tá lançando muito bem, mas bela a reação do Vitor, mano. Agora, o Thunder encaixou com o do Diego. Uma boa sequência, acabou tendo combo breaker. O Adriano que tá mostrando umas manobras bem... Que a gente não costuma ver com frequência no Diego. Mas... Jogando muito seguro, abusando do crosshead, vai... Vai finalizar. Thunder na zona de perigo e... Vitor... Adriano passa... É a vitória do Adriano, o Diego! Incontestável. Mandou o Vitor para Losers. Tchau! Tchau! Obrigado.